Estamos indo pra casa passando aqui pelo Chicolândia Descarregando aqui, ó, estou com Chicolândia Comer uma abóbora? Eu tô fora Quer comer o que? Carne A casa tá lotada de gente, vem cedo e pega a sua senha E senta E sai com sua carne Comer uma abóbora? Eu tô fora Quer comer o que? Carne Por que carne? O povo quer carne O povo quer carne O povo quer carne Vou aguardar que nós achamos 9-3-9 O povo quer comer uma abóbora? Eu tô fora Quer comer o que? Carne Pode comer o que? Carne Açúcar em terra nova Humberto Salvador Minha de paleta Minha de paleta Ovo que é carne Ovo que é carne É essa daqui, né? Você chamou? É Beleza Carne Quero carne E o povo quer carne O povo quer carne Comer uma abóbora? Eu tô fora Quer comer o quê? Carne